A maior loja de produtos naturais do Brasil, gente, é o Mercadão Natural, essa loja é incrível, olha só. E aqui a vantagem de você comprar a granel, é muito mais barato. Olha só, você vai encontrar essa variedade incrível para cuidar da saúde, logicamente, tem uma boa alimentação. São mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás, eu adoro essa loja aqui, tá? Você tem que visitar também aqui a loja, para você, lógico, produtos vendidos a granel com preço baixo. Muito vantajoso mesmo, tudo fresquinho, com muita qualidade para você. Convite que você venha aqui nessa loja maravilhosa aqui em Moema, inclusive com estacionamento gratuito. Você pode vir aqui, ah, São Paulo com entrega em duas horas, inclusive sábados e domingos, toda comodidade. Você também pode comprar qualquer lugar do Brasil, eles enviam pelos correios, tá? Acesse aí o site, mercadonnatural.com.br, você já entra no site. Olha, a maior quantidade de produtos naturais que você já viu, pode ter certeza. Não importa onde você está, o Mercadão Natural vai até você, eles entregam até duas horas aqui em São Paulo. Ou o site, mercadonnatural.com.br. Essa loja é incrível, vem cuidar da saúde.